Haoba, fala aí rapaziada, como vocês bem? Espero que sim. Fome Gerardo de Homas trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. E dessa vez rapaziada, é a continuação da nossa série, eu espero que seja uma série, de Silent Hill 2 em Anseed Edition, dublado e legendado em PT-BR. As diferenças do vídeo passado é que agora tá no normal, tá? Por quê? Os inimigos são extremamente filhas da puta no modo difícil, e eu jogo ruim, ainda mais esse jogo aqui, então por favor não me julguem, eu espero que aproveitem a série e que seja de agrado de muitos de vocês. Eu tenho algumas coisas anotadas, inclusive eu vou deixar um cronômetro rodando aqui, que eu não quero que o vídeo passe de uma hora. Algumas coisas anotadas pra gameplay ficar bem bonitinha, rapidinha, até porque jogo antigo normalmente a pessoa gosta de ver gente boa jogando, né? Então vamos, Nelson. Quarto 205, vamos encontrar a lanterna. E esse manequim aqui onde está a lanterna, se nós abrimos o inventário e virmos a foto, é a mesma roupa da Mary, ou seja... Não sei, mas enfim, é um fato interessante, curioso. Quando a gente pegar esse bicho aqui, levanta. Vamos dar uma, duas, o bicho vai cair. E é só você dar um chutão nele, que é garantido que ele não vai levantar. Eu não sabia disso, fui descobrir só porque eu estava vendo um detonado, até porque... Calma aí, rapaziada, calma, 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 calma. Eu estou com um caderno aqui cheio de anotações incríveis para que o vídeo fique fluido e bonito. Inclusive, nossa segunda parada vai ser neste quartinho aqui. Aqui. Nossa, e no modo difícil tem muito mais inimigo também. Cadê você? Vem cá. Ah, até no modo normal você é difícil de pegar, né? Então vem, pertinho. Toma, seu trouxa. Três pauladas e um chute. Beleza. Nossa, a gente toma muito menos dano também, né? Vai aqui, vai ter bicho? Vai. Cara, esse bicho é de perna aqui no... No normal, né? Ele é bem menos ameaçador. Nossa, no difícil ele correu atrás de mim nesse quarto. Sim, eu tentei jogar. Ele correu atrás de mim incessantemente, eu fiquei até com medo. Mas enfim... Nesse quartinho aqui que vai ter outra munição, não é mesmo? Aqui, rapaz. Beleza. Só essas duas munições que tem aqui mesmo. Agora, a nossa terceira parada vai ser no... Só tem que dar um olhar bonito nele aqui. Vai ser no terceiro andar. Só que eu não sei se tá... Eu não lembro se ele tá liberado pela escada. O que é meio... É meio paia. Eu não sei se subindo aqui já vai ter a portinha pra ele bonitinho. Igual normalmente é pra ter. Eita. Ó as bugagens. Bugagens no cenário. E enfim, tá aqui. Sem a lanterna, o James, ele... Eu acho que se a gente apertar algum botão, ele apaga a lanterna. Mas enfim, eu não sei qual é. Então, enfim. Sem a lanterna, a gente até consegue ver a chave. Mas o James não vai tentar pegar ela. Então tenta aí, James. Filho da puta, né? Cara, tem hora que eu até esqueço que esse jogo tá dublado, velho. Mas enfim. A nossa próxima parada vai ser no quarto 304. Então vamos devagar, né? Na maciota. Eu acho que vai estar tudo trancado. Só o 304 mesmo que vai estar aberto. Vamos correndo. Porque eu acho que aqui não tem... Não tem inimigos, não é mesmo? Esse aqui é o 301. Ah, não. 301 que tá pistola, então. Enfim, anotações erradas, né? Todo mundo faz. Todo mundo comete erros. Marcas de tiro na parede. Oh, meu Deus. Que coisa intensa aconteceu aqui. Antes de eu chegar. Beleza. E eu acho que aqui é só isso mesmo que tem, né? Tem essa coisa aí que tá fechada também. E enfim. Agora que nós chegamos aqui... É, louca a zeta. Depois que a gente chegou aqui e a garota chutou a porta, nós vamos voltar para o segundo andar. Até porque esse jogo aqui é cheio de mistérios e surpresas. E os bichos sumiram, simplesmente. Agora nós podemos explorar tudo. Vai estar tudo fechado, mas é bom a gente explorar, né? Tudo trancado, tudo fechado. A maçeta está quebrada. Algumas coisas assim. Várias dessas cossitas. Só que... Aqui tem coisa? Não, acho que só tem uma observação nisso. Vamos lá. Esse quarto aqui é 203. E a gente vai ouvir um gritão no norte daqui. Inclusive, na versão original, era uma criança chorando, mas tudo bem. Eu acho que foi o quarto que a gente entrou com a coisa, né? Para pegar a lanterninha. Esse aqui a gente entrou para pegar o munichon. Aqui está fechado e eu acho que aqui também. 212. Beleza, então. Vamos ver um conhecido agora, não é mesmo? Vamos dar olá. Vamos dizer olá para ele. Se a gente achar o corredor, pelo menos... Está aqui. Vamos checar aqui primeiro, né? Porque... Né? 27. Tranquilo. E ali está o homem. A lenda. A máquina. Mortífera, rapaz. Tem uma luz vermelha nele. Mó da hora. Enfim. Entrando nesse quarto aqui, algo vai ter acontecido. Olha só. Que legal. Dá uma reparada nesse personagem, como ele é familiar. Dá uma checada aí, James. Ah, meu Deus. Quem poderia? Eu não sei. Mas aconteceu. Não é mesmo? E aqui vai ter uma chavezinha agora. Pega a chave, James. Chave do quarto 202. Vamos ver se... Tem item, né? Podemos ter um remédio em algum lugar, assim. Numa cozinha. Mas, enfim. Agora o pirâmide red vai ter sumido. E vai ter um bicho aqui no corredor. Não sei qual lado. Espero que não me traje. Conseguimos passar. Agora... Claro que a gente tem um mapa dessa área. Ô, James. Será que eu não peguei um mapa dessa área, né? Ai, Deus. Ah, sim. Eu não peguei um mapa dessa área, realmente. É que eu fiz um... Speedrun. Pra chegar aqui no modo normal. Só tinha jogado no modo difícil até agora. E eu esqueci de fazer isso aqui, ó. Esqueci disso. Perdão aí a todos os telespectadores que também não entenderam. Eu... Prejudiquei a gameplay com o meu QI avançado. Mas, enfim. Vamos até o quarto 202. Magicamente, o James já lembra de tudo. Já marcou tudo aqui pra nós. Então, beleza. Vamos lá. Até o quarto 202. Aqui, agora a gente tem uma chave. Que eu não lembro o que que tem aqui. Por isso que eu vou ficar meio cabreiro. Temos algumas gaias. Ah, já lembrei o que que tem aqui. Acho que é aqui que tem um... Isso, ó. Energético. Tem aqui uma luz vermelha, igual a gente viu no pirâmide red. E aqui eu acho que não dá nem pra fazer nada. Cheio de coisas... Brabulheta, voando, circulando a gente. Um barulho de alguma coisa muito louco. Isso aqui não abre. É que tem um buraco. E o James, como ele é muito sensato... Está muito escuro aqui, mas acho que há algo do outro lado do buraco. Vamos examinar. O James, como é um cara sensato, um cara cabeça... Ele vai lá e mete a mão no buraco. O bagulho é doido, rapaz. Eu espero que eu esteja bem no enquadramento. O bom da salinha de fandom é que eles não deixam nada passar, tá ligado? Tudo eles dublaram. Os caras são bons. Pegamos a chave do relógio. A minha caneta de marcação caiu. Enfim, a chave do relógio nós vamos voltar até o quarto 208. Que eu não lembro de é. Deixa eu ver. A gente vai... É, lá onde a gente viu o pirâmide red mesmo. Vamos lá. Passar por aqui. Que isso, moleque. Logo dois, assim. Recepção mais calorosa. É isso aqui? Às vezes sete. Então é... Neste aqui. Eu só não lembro de onde está o relógio. Acho que está aqui. Exatamente. Então vamos fazer uma coisa? Usar a chave no relógio. Já que é a chave do relógio. E esse puzzle... Esse puzzle aqui... Não, calma. Calma, James. A gente não pode fazer o puzzle sem mostrar para a rapaziada. Por mais que a gente já saiba. O que é isso? Aqui está escrito o nome da rapaziada. E esse aqui é o puzzle que está mostrando. Que o ponteiro pequeno está no nove. O grande está no dois. E o segundo no três. Henry... Henry... Ou Henry... Henry... Mildred e Squatch. Líder dos... X-Men. Enfim. Vamos, Nelson, então. Acho que está mais perto para cá, né? Ou não. Enfim. Vamos botar... Dez e dois. Ou não, né? Então, acho que era o contrário, então. Acho que o pequeno está no nove. Ou no dez. Alguma coisa assim. É dez ou nove. Oh, yeah. Então, nove e dois. Fez esse barulho, já pode sair. E vamos ver o que está escrito. É cicatriz do passado. Deve remover a agulha que para o tempo. Vamos empurrar o relógio, então. Isso aqui é uma agulha, rapaz? É porque é meio confuso. E vamos passar, porque não temos medo de nada, rapaz. O que temos nesse quarto? Eu não me lembro. Não me recordo. Temos um save. Vou salvar, porque... Machuca ninguém, né? Eu vou deixar sempre um save antes. Fazer sempre dois saves. Ou seja, a cada episódio eu vou lá e dar um savezão. Então, vamos unir ao som. Agora eu já não me lembro onde estamos, sendo bem sincero. Ah, lembro sim. Aqui é onde o pirâmide red estava, eu acho. É, não é? É, aqui é onde o pirâmide red estava. O que não é muito interessante, sendo bem sincero. E aqui, acho que aqui embaixo vai ter um item. Se eu não me engano. É, não. Tá, essa porta aqui do primeiro andar está trancada. Segundo andar é o que a gente veio agora. Então, vamos lá em cima. Que aqui tem uma munição de pistola, rapaz. E aqui é onde a gente precisa ir. Que é aqui que o tiozão estava. Não é? É, exatamente, ó. Não, não é não, porque tem bicho. Onde o tiozão estava não tinha bicho. Tá, então vamos checar todos os quartos. Porque a situação está periclitante para o nosso lado. Aqui lá estava trancado. 308. Que isso, lé? Não era para vir agora, então. Trâneo de Red deixando um louco nos manequins, mano. Que zoado. Bebam água, tá? Olha o bicho muito louco. Caramba, esse G-Dishon, ele é bonito, né? Maravilhoso. Cara, por que eu nunca fiz um capacete desse? O que eu estou falando aqui de cima? Olha o James. James Bond. E dá-lhe bala. O Pirâmide Reto só não matou ele, porque... Não se sabe por que até hoje, mas tudo bem. Porque ele nitidamente sentiu os tiros e... Tanto faz como tanto fez. Chave do pátio. Essa chave vai servir para... Tadinho. Os manequins ficaram com o uco, mano. Tadinho os manequins, mano. Dá pena agora. Enfim, eu acho que nesse quarto aqui só tem isso mesmo. O Pirâmide Reto saiu. Só que diferente de antes... Os bichos ainda vagam... Pela localidade. Não, James. Não bate em nada. Nossa, está do meu lado. Não. A chave aqui que a criança chutou. Só quero saber onde ele está. Sabendo onde ele está, eu dou um olé. Easy. Pô, mas tem outro aqui dentro. Aí é complicado. Ó, o kit. Ô, James. Ah. Já avistei. Toma, rapaz. Dois. Não. Não, 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 não. Putz. É que agora ele pode levantar, sabe? O que não é muito legal para a gente. Acho que vai ter outro em algum lugar aqui dentro. Dentro daquele banheiro ali. Nossa, bem que não. Só... Especulações mesmo. Cara, esses quadros aqui são tão... Agradáveis. Eles dublaram o... Suspiro dele ou é só impressão minha mesmo? Acho que aqui não tem mais nada não. Foi só isso mesmo. Ai, não, não, não. Calma, bicho. Tá. Eu vim de cima? Acho que sim, né? Então, faltou... Checar o 304. Que eu sei que tem coisa. Porque ele tá anotado aqui. Por algum motivo. Tá, então... Vamos lá no quarto 304. Não tem nada no 304. Mas tudo bem. Eu vou respeitar o meu eu do passado. Ele deve saber de alguma coisa. Enfim. Aqui é... Ah, sim. Aqui é o outro lado do prédiozinho. Onde não tínhamos acesso. A porta não abre. E eu vou fingir que eu não sei porquê. Tem umas 15 tabas do seu tamanho, James. Na frente. Acho que aqui não vai ter nada mesmo, não, né? Nenhum aviso, nem nada. Enfim. Aqui vai ter... Não vai ter nada pra gente fazer. Só vai ter um item pra gente pegar. Pra pegar outro item. E... Porque todas as postas vão estar fechadas. Vão estar fechadas, né? Vou falar direito. Ó. Vou pegar esse suco. E a porta vai estar fechada, como eu disse. Bom. Agora nós vamos... Ah, em cima eu já chequei tudo, né? Deixa eu ver. No... Ô, James. Tira esses uns grotos do mapa. Tá nesse primeiro andar aqui. Tá dizendo que tem... Vários... Vários... Ô, meu Deus. Volta lá pro lugar, James. Tá falando que eu tenho várias postas que eu não chequei, é isso mesmo? Ah, sim. Mas isso é só do outro lado lá do mapa. Beleza, então. Vamos sair aqui. Porque essa aqui é a outra entrada do prédio. Onde nós vamos agora para fazer algo interessantíssimo. Pegar um itemzinho. Depois pegar outro. E tem a ver com aquele bagulho ali. Já que a gente já tem a chave do pátio, eu já vou vir aqui de uma vez. Inclusive, eu até mudei aqui a ordem. Tinha mudado ali a ordem na minha anotação. Mas tudo bem. Acho que aqui, a única coisa que tem pra gente fazer... Tipo, de importante, eu acho que é nesse 102 aqui. E dentro da piscina. Aqui vai ter um itenzinho. É, do outro lado. Dentro da piscina. Acho que aqui tem um item, na verdade, lá de fora. Se eu não estou muito alucinado. É, eu estou muito alucinado. Dentro daquela piscina ali, onde está tendo uma ravezona. Vai ter um item um tanto quanto interessante. Só que esses bichos machucam. Só que é só a gente vir aqui rapidão, pegar o item. Calma, rapaziada. Eles são bem bundão, então é meio que... É só se ir ali, pegar o item e ir embora. Pelo menos no normal, né? No difícil já é... O caldo entorna um pouco. Enfim. É, dentro desse quarto aqui que tem as paradas. Pegamos uma moeda. Ô, James. Ah, isso aqui não é uma porta. Beleza. Então aquele ali já está marcando bem claramente que está bloqueado. Isso aqui também. Ali deve estar trancado. Só quero saber onde está o bicho, velho. Eu ia falar, nós dois erramos, mas ele acertou. Ele é mais foda do que parece. Dá um pisão. Isso, James. Pisão que ele não levanta mais. Aqui eu acho que só vai ter munição mesmo. Não tem nada de... Pereclito, antes. Tem esse folheto aqui, né? Folheto do... Turístico. Bem-vindo a Silent Hill. Isso aqui eu li na minha série. Eu lembro que é enorme. Eu não vou ler de novo. Desculpa aí, tá? É... Pra cá. Agora você está distra... Isso aqui dá aonde? Ah, beleza. Isso aqui dá no saguão principal, que a gente vai entrar depois. Pois agora... Vai ser que três eu não chequei. Não abre. Por que será, não é mesmo? Enfim, daquele lado de lá... Só vai ter o cento e um, que é onde o tiozão está. Vai estar fazendo uns barulhos em... Periclito, antes. Nossozinho, era alegre. Olha o cadáver. O quê? Quem poderia ter feito isso? Será que com esse mod aqui a gente... Não. Eu achei que tem um mod câmera livre, né? Eu acho que tem, mas... É uma preguiça, né? Tá ligado? Personagem novo. Não muito interessante. Mas é um personagem novo. Enquanto rola a pecinha, eu vou marcando aqui o que eu já fiz. Porque tá dublado. Não preciso prestar atenção. Eu não fui eu. Eu não fiz nada. Fez o quê? Eu não fiz nada. Eu juro. Ele já tava assim quando eu cheguei. O meu... Meu nome é James. James Sutherland. Ed. Ed. Quem é aquele cara morto na cozinha? Eu não fiz nada. Eu juro. Eu não matei ninguém. Você não é amigo daquela coisa vermelha em forma de pirâmide, é? Coisa vermelha? Eu não sei do que você tá falando. É sério. Eu vi uns monstros estranhos. Mas me assustaram pra caramba e eu corri pra cá. Bem. Acho que esse lugar também não é muito seguro. De qualquer forma, o que aconteceu aqui? Eu... Eu te falei. Eu não sei. Eu nem sou dessa cidade. Eu sou... Eu sou... Nossa, que delícia mesmo. Você também, né? Algo... Simplesmente... O trouxe aqui. Né? É... Algo do tipo. É. O que quer que seja. Eu acho melhor você sair daqui logo. Tenho razão. Mas e você? Eu sairei assim que eu terminar aqui. Ed. Tenha cuidado. A James, né? Toma... Toma cuidado também. Toma... Tomamos um... Pedido de... Toma... Tomamos um pedido... Recebemos um pedido para tomar cuidado. Pois somos... Muito intensos. Mal sabe ele que nós somos mais intensos que essa cidade. Provavelmente eu... Fudi minha saída aqui, rapaziada. Calma, rapaz. Calma, 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 calma. Ai! Não quero tomar dano. Tá tão boa a jogatina até agora. Enfim! Vamos até o segundo andar. Para usar o nosso... Nosso item. Caixa de suco. Inclusive tem um erro de tradução. Esqueci de mostrar também. Deixa eu abrir meu inventário aqui, rapaz. Ah, não. Aqui tá consertado. É que na primeira versão da tradução... Tava escrito... Seis sucos. Então é isso. Vamos dar uma checada aqui primeiro. Melis, algo está ali no bagulho. Porque é muito foda. E a gente só joga e fornece, tá ligado? Então a chave aqui... Ah, saída de emergência. Melis. A gente vai usar daqui a pouco. Deixa eu abrir meu mapa... Para ver se eu já chequei tudo aqui. Já? Então vamos, Nelson. Vamos lá fora, rapaz. Lá fora fazer algo interessante. Pegaram um item. Um item interessante. Que é bem aqui mesmo. O saco de lixo está rasgado e o lixo está tudo espalhado. Uma moeda de um velho. Tá. A polícia anunciou hoje que Walter Sullivan, que foi preso no dia 18 desse mês pelo assassinato brutal de Billy Locaine e de sua irmã Miriam, cometeu suicídio em sua cela na cadeia na manhã do dia 22. De acordo com o boletim da polícia, Sullivan usou uma colher de sopa para furar seu próprio pescoço, acertando sua artéria carótida. Quando os guardas o encontraram, Sullivan havia morrido pela perda de sangue. A colher estava perforando duas polegasas em seu pescoço. Nossa senhora, que delícia. Um velho colega de classe... Classe? Não é cela não, caralho. De Walter Sullivan, de sua cidade natal... Ah, então deve ser de classe mesmo. De Placid River, disse... Ele não parecia o tipo de cara que mataria crianças. Mas me lembro que logo antes de o perderem, ele estava falando todo tipo de coisas estranhas, como... Ele está tentando me matar. Ele está tentando me punir. Um monstro. O demônio vermelho. Me perdoe. Eu fiz, mas não era eu. O colega de classe adicionou... Acho que pensando bem, ele era meio louco. Enfim... Tem que ser meio louco mesmo para furar a própria artéria, né rapaziada? Bom, agora com a nossa chave da saída de emergência. Que eu... Eu tive que usar... Queimar um pouco de neurônio aqui para lembrar onde eu ia usar isso aqui. Mas é bem aqui no segundo andar mesmo. Ó. Vai virar para cá. 202 a gente já pegou, né? Já. Foi bem no início do vídeo. Está quase dando a hora de parar o vídeo, hein rapaz? Chave da saída de emergência. Parkour. Não há nenhuma escada de emergência aqui. Talvez eles tenham a derrubado quando construíram ao lado. Acho que posso passar para o próximo edifício por essa janela na minha frente. Mas se você acha, então faz aí, mano. Não tem consequências mesmo. Ouia. Então entramos aqui no segundo edifício. Pera. Há uma velha cama quebrada aqui. Há uma velha, tá ligado? Oh meu Deus. Uma velha e uma cama quebrada. Tá. Essa parte aqui é meio... Tenebrosa. Porque... Vocês estão vendo esse vaso, né? Ai, que delícia, James. Você toma cada decisão sábia. Mano, mas esse tá assim no vaso também, caralho. Tá, parece que uma carteira tem um recado dentro. 6321. Por que que no que eu anotei aqui tava errado? Eu acho que mudou do... Essa versão aqui é diferente. Então eu vou ter que anotar de novo, né? Auxílio de um papelzinho aí. Você anote também. Porque senão você... Tá superestimando a sua inteligência. Não tô falando que você é burro não, tá, rapaziada? Pelo amor de Deus. Tá, e depois esquerda 03, direita... Não. Direita 03, esquerda 20. E... Direita 1. Beleza, então. Pra resolver esse puzzle aqui... É meio que... Tem um esquemazinho antes. Primeiro você pega o item, beleza? E é esse cofre aqui, ó. Ele começa no 11. A gente vai ter que botar ele... No 6 e sair do cofre. Beleza? Então a gente vai entrar no cofre. E vai apertar pra direita até o 3. 3. Aí depois agora a gente vai até o 20. 20. E agora a gente vai pro 1. Oh yeah! Achei que eu tinha feito errado. Eu sempre me bugo muito com esses... Negócios de cofre. Ainda mais quando os números tão muito juntinho ali igual tava. Montei um mapa desse lugar. Cara, eu achei muito legal o efeito da água ali pulando... Com o bicho. Tá, vamos checar desse lado aqui. 204. Saída. Bem grande, escrito. Eu acho que o mapa tá aqui, ó. Exatamente. Beleza. O mapa deste apartamento. Agora a gente volta aqui e checa tudo, rapaz. Vamos entrar no 205, que eu acho que no 205 tem save. Não tem save. Falta quantos quartos pra... Pra dar uma xerecada aqui? Esse aqui não é um quarto. 209 tem um recado na porta. Onde tá falando onde tá a chave, etc e tal. Eu acho que... Putz, mano. Eu lembro que algum desses... Dessas... Para, mano. Para. Filho da mãe, né? Tá. A gente tá meio fodido. Vou usar mais um, que aí fica verdinho. Beleza. Espero não tomar dano pro outro. Beleza. Tá. 203 tem alguma coisa ali pra gente. O resto tá tudo trancado, não era? E não, 203 eu vim pra cá. Tá. Pelo visto, só podemos descer, então. Beleza. Descendo aqui pro primeiro... Acho que lá em cima não vai ter nada, né? Lembro que tinha alguma coisa assim. Porta não abre. Nosso caminho é só pra cá, então. Eu nunca quis tanto achar um save, mano. Ô, James. Isso. Pisa, pisa, pisa no besouro. 105. Acho que aqui que tem um save. Se eu não me engano. Aqui tem item, não. Se o James não olha, porque não tem item, né? Ah, aqui que tá o puzzle. O puzzle. E aqui tá o save também. Enfim, vamos salvar aqui. Eu vou salvar aqui no... 32. Beleza. Então é isso aí, rapaziada. Esse aqui foi o segundo vídeo da nossa série de Silent Hill 2 em Anseed Edition, dublado e legendado em PT-BR. Então é isso aí. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para as próximas notificações. E é isso aí. Falou, é nóis. Tchau. Tchau.